Vamos prosseguindo com a série de Ghost Rider, Motoqueiro Fantasma, vamos agora para a etapa de volta ao topo. Fazer o mesmo caminho até chegar lá no... ...uma passagem que eu tinha que ir para liberar o caminho. Veja o meu corpo! Veja o meu corpo! Veja o meu olho! ... Ah cara essa daqui tem tomar muito cuidado com eles, eles estão concentrando que esse poder é metade da life um hit. Lá, Lá, Lá! Caramba, cara, que elevador movimentado esse aqui. Ainda bem que tem HP aqui, vou ficar full. Essa cura aqui é top. Completa, metade praticamente da life, pelo menos. Já que eu tô aqui, vamos distribuir outros pontos aqui. Aqui você vai. Ah, merda. Vê a câmera do caralho! Vou voltar aqui, vou pegar o resto da cura lá. Não pode voltar. Por que que não vira o troço aqui, velho? Fica essa câmera nojenta aí. Não tem visão de nada. Vá com a festa desses merda. Vou direto naquele bicho lá. Vamos lá. O que é isso? A MENGEL! A MENGEL! A MENGEL! A MENGEL! TAR THEM DOWN! Isso! Olha uma outra! Aí sim, cara! Eu acho que eu tava botando... Ah não, eu vou deixar esse aqui por último. Aí, tá full! Caramba, cara! Vocês acreditam que deu certo a contagem? Não sobrou nenhuma! Falta só a espingarda aqui. Depois tem que liberar esses pacotes de arte do jogo. Mas isso aí... Isso é besteira pra mim. Da hora esses tubarão aí, hein? Não tem mais câmera de cura, hein? Aqui, ó. Eu acho que vai dar pra ficar full HP. Faltou meio. Metade. Faltou meio. Faltou meio. Faltou meio. Faltou meio. A um combo com останавлив empathy é muito mais violento, né? Wow! Um combo com esse aqui é muito mais violento, né? Ah, esse aqui vai dar pra acabar com todos aqui, ó. Olhe em nossas vidas! Os inimigos vão ser abençados! Vem! 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 Qualquer hitzinho que o cara toma nessa dificuldade aqui, é... Vai todo HP pro saco! Esse lugar aqui, lembra? Agora eu destravei! E aqui termina a missão! É isso galera! Na próxima parte a gente continua com a série de Ghost Rider! Até mais!